Olha, caixa, bar, bar, caixa. Está vendo o caixa aqui? Paga primeiro. Paga primeiro. Não vai desaparecer não. Só é. PLEASE GIVE IT UP FOR THE SENSATIONAL SPACESHIP TURN. Our special guest tonight is one of the most celebrated musicians of all time. With a music career spanned over 40 years, this form of lead simplement frontman continues to be inevitably impressed, aspiring musicians, and fans all across the globe. Tonight it is my distinct honor and privilege to introduce to you five time Grammy award winning artist and rock legend the iconic Mr. Robin! Oh yeah! Woo! Criança! Criança! Ozil! O que é isso? O que é isso? O que é isso?